Imagina que você pudesse eliminar todos os fatores que causam gastrite e repruxos da sua vida. Seria bom ou seria ótimo isso, pessoal? Não é mesmo? Isso aí acho que seria excelente. Eu percebi que agora eu tinha uma missão. Esse conhecimento, todo esse tempo que eu perdi para descobrir isso, eu não podia guardar isso só para mim. Afinal de contas, eu senti na pele os problemas que a falta de informação e um tratamento inadequado podiam provocar. E depois, felizmente, eu consegui desenvolver o método para tratar a gastrite naturalmente, a gastrite e asilo de fluxo naturalmente. E, mais importante, com todo o suporte científico necessário. Eu ouso dizer aqui o seguinte, que no final dessa apresentação, vocês vão estar sabendo muito mais sobre gastrite, azia e refluxo e as causas do problema do que muitos especialistas por aí, viu, pessoal? Uma coisa que eu posso garantir para vocês aqui é que ninguém no Brasil hoje tem condições de fazer uma apresentação passando todas as informações que eu vou estar passando para vocês aqui. todos esses métodos aqui para eliminar as causas da azia, do refluxo. Então, pessoal, existem muitos mitos nisso daí. Algumas coisas são verdades, sim, mas outras são por mito. Então, a gente precisa saber diferenciar o que é mito e o que é verdade. Muitas pessoas pensam que como o problema é no esfíncter, a única solução é cirurgia. E eu vou estar explicando para vocês, será que isso é verdade? Um jovem de 16 anos tem mais ácido no estômago do que uma pessoa de 40 anos. Certo? Se o problema fosse excesso de ácido, pela lógica, quem tem mais ácido no estômago deveria ter mais problema. Não é isso mesmo? Isso não faz sentido para você? Então, se isso fosse verdade, significa que o jovem de 16 anos que tem uma produção maior de ácido no estômago deveria ter mais problemas de gastrite, azia ou de confluxo do que uma pessoa de 40 anos. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Quem aqui com 16 anos precisava se preocupar com o que é comigo? E com 16 anos, acho que qualquer um de vocês podia tranquilamente abrir a geladeira, pegar o alimento que quisesse, comer o quanto quisesse e não ia passar mal. Essa é uma prova, né? Que você precisa regularizar a produção de ácido. A baixa produção de ácido, o que ela faz? Ela deixa o estômago menos eficiente e enxerir os alimentos. Quando você sente aquela sensação de embaixamento, também chamada de desperdicia, né? Se você forna, o alimento fica pesado no estômago, isso é sinal de falta de ácido. O estômago está com dificuldade em digerir tudo ali. A indigestão não é excesso de ácido, como você acredita. Ou seja, você não merece excesso de ácido, você não teria indigestão. Você teria uma digestão super rápida. Você iria comer um alimento rapidamente ali, já ia ser digerido pelo excesso de ácido e já não iria sair dos seus trônomos. Mas o evento gástrico seria muito mais incelerado. Se você tem uma digestão lenta, isso é sinal de baixa produção de ácido. Se você percebeu a importância, a força desse segredo, você vai entender por que o tratamento natural já é muito superior ao tratamento com medicamentos. Só entendendo esse primeiro segredo aqui, você já vai perceber isso. É isso mesmo, pessoal. Muitas pessoas acreditam que quando o problema é um esquímulo desafagino inferior, a única solução é a cirurgia. Mas isso não é verdade. Eu vou explicar para você, não só de alguma maneira, tá? Mas eu vou explicar duas maneiras, duas formas, comprovadas por meio de pesquisas científicas, comprovadas por meio de depoimentos, que funcionam.